E meu amigo, minha amiga que acompanha o Escanteio SP, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live. Bom, antes de eu anunciar o nosso convidado de hoje, eu vou fazer aquele convitinho, aquele merchan de sempre do Escanteio SP. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, com o nome de Escanteio SP, só você digitar nessas redes sociais que vai aparecer a gente lá. Deixe seu likezinho lá com a gente, fechou? Também se inscreva no canal do YouTube, ainda estamos com poucos inscritos, estamos precisando de mais inscritos para o Escanteio SP crescer cada vez mais. E também fico convite para você acessar o nosso site, escanteiosp.com.br, lá com todas as informações da A2 e também da A3. Bom, o nosso convidado de hoje é o melhor, o lateral direito da A2 até a paralisação, é o Ferrugem, que defendeu o Monte Azul, mas hoje está no São Bento. Ele já inclusive está aqui online com a gente, ele que gentilmente topou o nosso convite, já já vamos convidá-lo a participar. Enquanto isso a Sandra vai entrando, o próprio Ferrugem já entrou, o Henrico. Então já vou convidar o Ferrugem para ele trocar aquela ideia, aquela resenha com a gente. O Henrico já mandando joia, salve, salve Henrico, suave. O homem estava aqui e saiu fora. Bom, ficamos no aguardo do Ferrugem voltar a live, ele que estava aqui online e agora sim. Vou convidar o Ferrugem também, entrou. Vamos chegando que o papo de hoje deve ser bem legal, Ferrugem, que tem muita coisa para falar com a gente, que trocou de clube durante a paralisação. Ah, Sandra, eu sou a mãe do Ferrugem. Legal. Estamos testando a conexão com o Ferrugem. Ainda nada, hein? Ferrugem, você me escuta pelo menos, cara? Ainda não conseguimos o contato com o Ferrugem. Agora sim, Ferrugem. Fala, Guilherme. Boa noite. Boa noite, já me ouviu bem? Tudo certinho? Tranquilo. Vamos começar. A internet está um pouco lenta, mas dá para ir. Faz parte, Ferrugem. Vamos que vamos. Vamos tocando do jeito que dá, né? Vamos indo aí. A sua mãe entrou aqui na live, hein? Realmente a conexão com o Ferrugem não está muito legal. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se o Ferrugem consegue se conectar bem aí. Acho que é a primeira mãe de jogador que entra na live. Agora sim. E aí, Ferrugem, beleza? Tranquilidade. Como é que está as coisas aí? Estava comentando aqui, Ferrugem, a sua mãe entrou na live, cara. Acho que é a primeira vez que eu vejo a mãe de um jogador entrar na live. Achei bem bacana. Essa daí é minha guerreira. Me acompanha em tudo. Te amo, mãe. Legal, Ferrugem. É isso aí. Fica com carinho. Ô, Ferrugem, para começar... Acho que a conexão acabou trabalhando de novo. Bom, faz parte. Uma hora o Ferrugem vai voltar. Enquanto isso, vamos... Agora eu não sei se a internet está ruim aqui ou aí. Rapaz, hoje está difícil, Ferrugem. Não, eu acho que é a sua que está tudo certinho. Você que aparece até travadinho para mim. Tentar mais uma vez, Ferrugem. Eu vou te tirar aqui e aí eu vou chamar de novo. O pessoal vai chegando. Opa, agora sim. Agora sim, vamos tentar? Hoje eu queria, para começar, perguntar como é que foi um pouco da sua quarentena, né? Que você acabou até trocando de clube. Posso que a sua quarentena foi bem movimentada, né? É, eu fiquei em casa, né? Treinando direto, né? Porque a gente não pode parar, porque senão o corpo fica debilitado, né? Mas respeitando bastante também essa quarentena, né? Que não é brincadeira. Apesar de ter corrido muita gente, a gente não vai embora. É, Ferrugem, a gente infelizmente não está te ouvindo muito bem, viu? É, Ferrugem, a gente não está te ouvindo muito bem, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui e vou tentar mais uma vez, beleza? Não sei se você consegue me ouvir. Faz parte, gente. Infelizmente, a gente teve um problema técnico com o Ferrugem. Já já ele volta, mas vai entrando, deixa sua pergunta para o Ferrugem, que já já ele deve voltar aqui para a live com a gente. Então faz parte da gente ver aí também emissoras de porte gigantesco travando quando vão fazer alguma entrevista online. Fiz o convitinho para ele, para ver se ele volta a entrar aqui com a gente. Enquanto isso, o Lourenço entrou. Salve, salve, Louro, beleza? Deixa eu ver se agora sim, vamos tentar mais uma vez, que o Ferrugem voltou. Ainda o mesmo problema. Vamos esperar mais um pouco. Recentemente a gente teve programas também de conexão com o Jonathan, né? A live também acabou nem rolando. Mas a gente fez uma entrevista bem legal com ele. É porque onde a gente fica aqui, onde a gente fica aqui, isso acaba... Está difícil, cara. É, Ferrugem, não está... Infelizmente não está rolando, cara. Eu vou... Eu realmente sei o que fazer no momento. Se aqui não aparece para mim... Enfrentando... Enfrentamos aí alguns problemas técnicos de... Que fazem parte, né? Tentar mais uma vez. Vamos ver se vai, né? Se não rolar, aí eu vou ter que encerrar e depois eu dou um jeito. Estamos aguardando o Ferrugem. Agora sim, o Ferrugem, desculpa. Vamos lá mais uma vez, com um pouquinho dessa quarentena. Eu vi o começo, que primeiro você ficou em casa, né? É, eu fiquei em casa, fiquei treinando, né? Individual mesmo, entendeu? Para chegar aqui bem, né? Porque eu sabia que poderia aparecer alguma coisa, então eu vou voltar para o Monte Azul, né? Então, a gente não pode deixar o corpo parar, porque depois para voltar é mais complicado, né? Exatamente. E como que acabou sendo essa transferência sua do Monte Azul para o São Dente? Foi tudo tranquilo? Então, meu contrato acabou. Aí, tinha os empresários vindo atrás, né? Para levar para o outro... A gente pede para aquele... A gente pede para aquele... É, infelizmente, mais uma vez, a gente não acabou conseguindo ouvir por completo o Ferrugem. Vamos ver o que a gente pode fazer. Realmente, hoje está bem complicado o Ferrugem. É, porque a internet aqui em Socava aqui está ruim para cá aqui hoje, né? É, o Ferrugem, não está legal não, cara. Você quer dar... Aê, vamos tentar mais uma vez? Se não, eu vou te pedir uns cinco minutinhos, se você ajeita aí no lugar melhor. E eu vou empolando aqui. É, porque o centro de treinamento aqui é um pouco espaçado, né? Então, a internet é ruim mesmo, entendeu? Até da Vivo mesmo, tudo é ruim aqui, entendeu? Tá, mas aí eu queria saber da transferência, se foi tudo tranquilo, né? Até a parte que você falou do contrato, né? Se o contrato do Monte Azul tinha acabado, mas você aguardava alguma proposta, né? Tanto do Monte Azul ou então de outro clube, que foi o caso do São Bento. Termina um pouco para a gente, por favor. Então, aí o pessoal do São Bento me ligou, acertou para mim jogar a Série C, conversei com o Cardoso, o presidente, ele falou comigo, que era uma oportunidade muito boa para mim. Então, eu saí com as portas abertas do Monte Azul, como sempre fiz em todos os clubes, né? E como que estão sendo os treinos aí no São Bento? Você já tem, já se entrosou bem com o grupo? Está empolgado com a temporada que o São Bento pode fazer? Claro, claro. Agora tem que torcer para eles também na Série A2, né? Que é o time que eu defendo agora. Mas os treinos estão muito intensos, né? Treino, tem vezes que é de dois períodos, tem vezes que é de um. Treinamos sábado direto também. E sábado agora já é a estreia da Série C. Então, essa semana já é os preparativos já para, se Deus quiser, estrear bem com o pé direito lá no Sul. Essa é justamente a minha próxima pergunta, Ferrugem. Eu queria saber das dificuldades que o São Bento pode ter para conciliar essa reta final de A2 com o início da Série C. É aquilo, é o que o Edson Vieira pede para a gente, né? Para a gente focar primeiro só no São José. A A2 é daqui a duas, três semanas, entendeu? A estreia. Então vamos focar primeiro na Série C, que é o jogo mais importante, que é o próximo, né? Essa é a realidade que a gente vê no futebol, entendeu? Sim. É bem pouco provável até que o São Bento tenha que escolher um campeonato, até porque um está na reta final e o outro está no começo. Só que a gente sabe também que na Série C ele não pode bobear, que os jogos são difíceis, né? O grupo é complicado, viagens mais longas. Pode chegar o momento do São Bento, sei lá, ter que escolher alguma das competições? É, então, como a gente pode falar, né? A fase final da Série A2 é muito importante, né? Em questão de dinheiro, né? Que subiu a primeira divisão. O São Bento merece estar na primeira divisão devido à estrutura, ao tamanho do time que é aqui na cidade de Sorocaba. Mas a gente não pode deixar de lado a Série C. Creio eu que a gente fez um grupo muito forte, chegou jogadores novos, entendeu? Só eu mesmo que não vou poder atuar na Série A2. Então, eu acho que no meio termo dos dois lados, a gente vai conseguir ir bem nas duas competições. É verdade, eu tinha até me esquecido desse detalhe. Você não vai poder defender o São Bento na A2. E falando em A2, você fazia um baita campeonato. Não à toa, a gente elegeu você para a nossa seleção do escanteio SP como o melhor lateral direito. Muito merecido. E ao que você deve ser o desempenho individual? Então, ali foi muito treinamento. O Luciano, né? Agradeço muito ao Luciano Dias, ao Regis, ano passado também, né? Que me melhorou muito, porque antigamente eu atacava muito. E deixava muito lá atrás, né? Para alguém me cobrir. O Edson também agora já está trabalhando muito isso para mim, para mim ser um lateral completo, entendeu? De uma vez. De repente eu não tive uma oportunidade em clubes melhores por causa disso, entendeu? E esse ano, graças a Deus, o papai... ... ... ... ... Tivemos aí mais um problema de conexão com o Ferrugem. Vamos ver se... Vamos ver se ele volta logo logo. Agora que o papo estava fluindo, cara. Aí, Ferrugem, está me escutando tudo certinho? Estou, estou escutando. Só termina a resposta que no final da sua resposta eu acabei perdendo e o pessoal também. Não, então, falei que agradeço muito ao Luciano, né? O Edson aqui também, que está trabalhando muito comigo, para mim ser um lateral completo, né? Porque a parte ofensiva minha é muito boa. Só que eu sempre tive algum volante... É, infelizmente, estamos perdendo o resto da conversa com o Ferrugem. Enquanto isso, a galera vai entrando. Tudo, a Tiago. É, Ferrugem, infelizmente, eu não estou conseguindo ter o retorno tão bem seu, mas já ficou bem clara essa questão da lateral direita. Você citou o Edson. Eu queria saber como estão sendo esses primeiros treinos, esses contatos com o Edson. E o que dá para sentir diferença entre os clubes, entre o São Bento e o Monte Azul? Estravou de novo. Guilherme, vamos fazer a pergunta de novo. Infelizmente, a gente não está conseguindo ter um retorno muito bom do Ferrugem, que a gente, infelizmente, não está escutando o que ele está falando. Vamos ver se ele volta, porque ele está dando essas, né? De vez em quando trava, aí ele volta. Ah, pena, cara. Eu queria trocar um retorno da hora com o Ferrugem. O papo estava bom. Ferrugem... O que veio melhor aqui? Calma aí. Vou tirar ele aqui. Ah, teve bem esse vídeo. A gente aguarda, sem problema. Vamos aguardar o Ferrugem, que está procurando um lugar melhor aí para se conectar com a gente. Chegando aí, pessoal. A internet que pegou melhor. Vamos me falar aqui na live aqui. O Monte Azul já classificado. A gente tem que ir para classificar. Se a gente ganhar um jogo só, já foi. Boa, Ferrugem. Ficou, estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem melhor agora. O pessoal vai entrando aqui, a Juliana. Eu queria te perguntar como estão sendo os primeiros treinos com o Edson Vieira, e o que dá para sentir diferença entre o São Bento e o Monte Azul. É, então, o Edson é aquele cara que cobra muito, né? Cobra intensidade nos treinos, cobra intensidade em tudo. É academia, é intenso, tudo é intenso com ele. Entendeu? E a diferença é muito, né? Porque no Monte Azul, teoricamente, eu já tinha um certo jeito de jogar, né? Já tinha pessoas que podiam fazer as coisas para mim também, para me ajudar. Aqui não, aqui eu tenho que me adequar ao time, né? Porque aqui já peguei um time pronto, né? Não, pode ser o José, se eu quiser. O pessoal até me pergunta aqui, ô Ferrugem, é para mim mesmo. Pergunta se a gente vai cobrir a Série C do Brasileiro, cobrir no caso o São Bento. Olha, eu ainda não tenho certeza, mas as notícias, os jogos, o placar, etc, nós vamos dar. Ô Ferrugem, o que você acha que vai mudar quando a bola rolar na A2? É, vai mudar muita coisa, né? Os times desfalcaram, né? Mas alguns times contrataram. Vou dar exemplo do Monte Azul, que perdeu quatro peças importantes, né? Do time titular. E é aquele time, no mundo muito do São Bento, já vai dar um passo na frente de todo mundo, devido à Série C, então já vai ter dois, três jogos, entendeu? Então já vai estar no ritmo de jogo melhor. Mas essa pandemia veio muito para atrapalhar, mas é aquilo, né? A gente tem que pensar na vida, né? Primeiro, né? Depois a gente pensa no futebol. Exatamente, boa, Ferrugem. E quem que você acha que são os principais adversários do São Bento, tanto na A2 quanto na Série C? Quem o quê? Os principais adversários do São Bento, tanto na A2 quanto na Série C? É, na A2 eu posso te falar que a portuguesa, né? Que qualificou a linha com uma equipe muito boa, com o Marquiori. O 15 de Piracicaba, que sempre foi bem, né? São Bernardo, né? Que é o líder. Tem umas equipes muito boas, entendeu? O Monte Azul, que se jogar dentro de casa é muito difícil de ganhar também, que lá é um calor danado. Na Série C é um campeonato longo, né? Então a gente não pode citar quem vai citar. Tem o Brusque, tem o Criciúma, tem muitos times de nome, né? Então a gente... Cada jogo é um jogo, não tem ponto de correr. Ô Ferrugem, eu queria te perguntar se você acompanhou a nossa A2 em casa. Oi? Queria te perguntar se você acompanhou a A2 em casa. Acompanhei, acompanhei. Legal, Ferrugem. Que bom que você gostou aí da A2 em casa. Já vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, Ferrugem, pela sua participação aqui na nossa live. Mesmo os problemas aí de internet, a gente conseguiu trocar uma ideia da hora. Foi bem legal. É, um pouquinho mais tá tranquilo. É, não, tá tranquilo, Ferrugem. Como eu disse antes, lá no começo aqui, a gente vê nas emissoras gigantes até problemas. Quando os caras vão fazer entrevistas, por que a gente não pode ter, né? Problema. Ferrugem, alguma consideração final, meu amigo? Não, agradecer mesmo a vocês aí, né? Pelo trabalho de você bem feito, né? Que sempre vem acompanhando o time do interior, todos os times da Série A2. E continuar, dou parabéns a você e a toda a equipe aí, entendeu? E agradecer mais também aos meus familiares, né? Que estão sempre junto comigo, né? Minha filha, Valentina. Principalmente minha mãe, que tá aí online aí. Mandar um beijo pra ela. Ô, Ferrugem, valeu. Isso aí, cara. Obrigado também pela moral. Eu vi que no começo, quando eu apresentava as outras lives, você sempre entrava. Eu tinha dúvidas se era você, mas depois eu vi no usuário. Era você mesmo? Não, era eu mesmo. Porque eu tenho também o meu Instagram pessoal, né? E tem esse aí. Então, sempre que vocês entram aí, eu já gostar, por gostar da equipe de vocês, das coisas que vocês fazem, né? Que é um trabalho sério, um trabalho honesto, tudo certinho. Então, eu sempre entro, né? Entrei na do Magrão, entrei na da uma galera boa. Do João Valim também entrei. É, isso. Valeu. Valeu, viu, Ferrugem. Inclusive, a primeira que a gente fez foi com o Edson. O seu maior treinador. Super gente boa. Não, figuraça. Figuraça. Gente boa demais. É um dos caras que, Deus quiser, vai se tornar meu paizão. Adora pescar também. É. Ô, Ferrugem, valeu mesmo. Cara, valeu mesmo. Foi bem legal. Com os problemas, a gente conseguiu dar conta do recado. Você respondeu tudo o que a gente esperava. Deu tudo certinho. Eu também vou ficando por aqui. Muito obrigado a você, meu amigo e minha amiga que acompanhou a nossa live. Abraço, Ferrugem. E um abraço pra vocês também. Tamo junto. Valeu, Guilherme. Fica com Deus. Tá bem, Ferrugem. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.